Estádio Pedro Romualdo Cabral, Sudoeste Goiano, Santa Helena e Goianésia. E a equipe do Goianésia saiu na frente com o Mauricinho. E no finalzinho, aos 47 minutos do segundo tempo, novamente Mauricinho, fechando a conta. Placar final, 2 para o Goianésia, 0 para o Santa Helena. Em Aparecida de Goiânia, o Atlético virou para cima da equipe da Aparecidense, que saiu na frente com o Fabinho. Diogo Campos empatou no segundo tempo. Aos 31 minutos da segunda etapa, Marcão virou o jogo, 2 a 1 Atlético. Aos 37 minutos da segunda etapa, Preto Maravá empatou de novo, 2 a 2 Aparecidense Atlético. E no finalzinho, aos 46 minutos, Marcão, talismã atleticano, fez o terceiro do dragão. Placar final na grande Goiânia, Atlético 100% 3, Aparecidense 0%, é isso mesmo, 2. Essa vitória do Atlético dentro do campeonato goiano é o mais belo de todos. O Pituca, a beleza em pessoa. Fala, Pituca. Não podemos tomar os gols que a gente vem tomando, mas vamos acertar, é começo de temporada. O que é isso? Falou pouco, mas falou bonito, Pituca. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto